Olá, é o Educoff, e galera, a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês da Liga Pokémon. Hoje é o dia em que o Michael vai desafiar a gente, mano. Hoje é o dia em que o Michael vai ferrar com nós e vai tentar ganhar da gente, vai tentar ganhar a nossa insígnia. A nossa insígnia de fogo é tão linda, maravilhosa. Eu não tô nem um pouco afim de perder, eu não tô nem um pouco afim de dar pra ele. Mas beleza, o que que acontece? O líder de ginásio tem algumas regras, né? E muita gente tá confundindo essas regras, então eu vou explicar pra vocês aqui, pra vocês entenderem de uma vez por todas. O líder do ginásio, ele não tem o direito de banir. O meu ginásio é de total contra fomemato de água e o elemento, né? Ninguém pode usar caramba, e a gente não ia terminar nunca isso aí. Porque todo mundo tem pote, um monte de gente tem, um monte de coisa, a gente não tem mais escolha. O Michael vai ter que vir aqui e vai desafiar a gente tentando conseguir a nossa insígnia. Detalhe, ele demora um dia, quando ele vier, a gente vai perder. Não sei lá. Tá pronto? Tô. Eu não. Por quê? Não sei lá. Eu acho que eu vou perder. Não vai, velho. Vai ter aquela regra lá que eu não posso usar de água aqui? Claro, tem o do 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 de nós, assim. Eu não vou ganhar, não tem como. Ué, como assim não vai ganhar? Porque eu só tenho dois pokémon level, três pokémon level 100, que é o Sekune e o Kyogre. Só que o meu tio, não... O meu meu tio tá fraco, não sei porquê, depois que atualizou ele ficou fraco. Nossa, tem uma chance. É, tipo, tá ruim, eu vou perder, provavelmente. Tá, tá, então vamos escolher os pokémon que você quiser ou ela tá. Todos os pokémon, eu vou estar liberado, todos. Todos? Eu nem tenho! Eu só tenho quatro pokémon pra lutar, que presta. Ah, eu não sei. Ah, ferrou, não dá. Aí não é problema pra eu, né? Eu não tenho o que fazer. Perdi já o negócio, mas nem começou. Tá, vou colocar isso aqui. Relaxa, meu, cola. E eu não sei. Relaxa. Tô tentando achar pokémon pra colocar aqui. Você não tem pokémon? Tem, eu tenho, só que ele não presta. Ah, você tem todos de água, né? Meus que prestam é de água, mas... Aconteceu a mesma coisa comigo quando eu fui lutar no seu ginásio. Não dá, não tem o que fazer. Quando eu fui lutar no seu ginásio, eu não tinha nenhum pokémon, entendeu? Uhum. Aí eu não podia usar os aulas de fogo, porque tinha fraqueza. Ah, sei lá, vou ter que... Isso aqui, que nem isso. Meu tio tá uma bosta. Vou ter que depender do meu tio, e ele tá fraco depois que atualizou. Eu não sei porquê, ele não tá dando maior nem hit nos pokémon. Ah, isso é muito bom. Ah, bom pra você, né? Você curou os pokémon? Que? Curei, vai. Pra não ter problema. Problema? Então, regra. Olha, eu vou praticar de novo, porque eu não quero viver bosta. Já como seu estilo é água, e o meu... E minha fraqueza é fogo, você não vai poder usar nenhum pokémon de água, né? Nem que seja água com algum outro elemento. Não, é fogo, você não vai... Porque pode, você tá ligado? Que é zoado pra caramba. E eu quero que você use todos os pokémons. Você pode usar menos que isso, mas tem que usar todos os pokémons. Você poderia... Eu poderia muito bem me falar assim, ó. Marco, tem que usar só três pokémons. Aí todo mundo teria que usar só três. Aí, assim...